Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos iniciar, mais um dia, a novena da medalha milagrosa. Olhando para Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, imploremos o seu perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Repita comigo, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oitavo dia da nossa novena. Hoje faremos a nossa segunda súplica. Ó Virgem Imaculada da Medalha Milagrosa, fazei que estes raios luminosos, que irradiam de vossas mãos viginais, iluminem minha inteligência, para melhor conhecer o bem, e abrazem meu coração, com vivos sentimentos de fé, esperança e caridade. Meus irmãos, como nós devemos pedir ao Senhor e à Virgem Imaculada, que iluminem a nossa inteligência? Quantas e quantas vezes tomamos decisões equivocadas? Quantas e quantas vezes pensamos besteiras? Pensamos em coisas que não agradam a Deus? E aquilo fica martelando na nossa mente. Então é preciso pedir a luz divina sobre cada um de nós. Então hoje nós queremos suplicar a Nossa Senhora que os raios da graça que emanam de suas mãos viginais iluminem os nossos pensamentos e nos conduzam por decisões corretas e agradáveis a Deus. Rezemos agora as três Avemarias da nossa novena de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado Vamos agora rezar as orações finais da nossa novena. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre o que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante a esta oração às nossas mais prementes necessidades. Este é o seu momento. Faça agora o seu pedido, a sua súplica. Coloque a sua intenção no coração da Imaculada para que ela presente o seu pedido a Jesus nosso Senhor. Concedei, pois, ao Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. repita comigo. Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha, ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, vamos agora à benção final. que esta benção desça sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre as suas intenções. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças e de Santa Catarina, alaborei, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.